Lucas, de fato houve um aumento significativo dos números de casos, observamos isso nos nossos exames, quase 70% dos exames positivos atualmente. Então de cada 10 pessoas que fazem o exame, 7 tem dado positivo? Nos nossos números sim, e também a busca muito frequente nas emergências, o dado positivo é que nós temos hoje 15% em relação ao pico que nós tivemos, no momento mais difícil, então os pacientes estão internando muito menos do que no passado, então os casos estão sendo de menor gravidade, hoje nós temos 26 pacientes internados no hospital da Unimed Sorocaba, destes 6 internados e UTI e os demais em enfermaria. Doutor, uma outra situação ainda falando sobre o Covid, sobre a prestação de serviço, atendimento no hospital da Unimed, nós falamos aqui de uma alteração, porque com esta demanda, os casos, muitas pessoas também buscam o exame, buscam realizar o exame para saber se está positivo ou não. Então, esse exame, até umas duas, três semanas atrás, existia necessidade de solicitar o exame com uma guia médica, isso não precisa mais, ou seja, quem é cooperado da Unimed, quem é cliente Unimed, pode chegar ali na recepção, pega a senha e pode solicitar o seu teste Covid. Nós temos orientado os pacientes a buscar seus médicos sempre, até porque existe um período adequado para a coleta desses exames, então o melhor é que haja essa busca pelo teleatendimento ou mesmo pelos consultórios médicos. Além disso, a unidade de emergência, nós fizemos um modelo de atendimento, que aqueles pacientes que estão somente em busca da coleta do exame, terão um fluxo diferente, desde que eles tenham sintomas menos graves, sintomas leves, e que eles estejam no momento adequado de coleta. Então, são dados importantes, de maneira em geral, a gente orienta que haja sempre a busca pelo exame, porém, sob orientação médica. Doutor, vou pedir para que, vou voltar num assunto, no tópico que o senhor falou, na realidade de vocês, a questão de, imagino que não deva ficar tão longe do que é a realidade, cada 10 exames, 7 danos positivos. E o Renan já participa por aqui, e já aviso que vai ser impossível eu conseguir colocar todo mundo com questionamentos, mas o Renan, ele aponta o seguinte, final do telefone 1785, mandou um WhatsApp para cá, 981620072. De cada 10 casos, 7 estão dando o contaminado. Mas, um número muito abaixo de internações, muito abaixo de internações graves, no caso, precisando de UTI, de respiradores, e automaticamente de óbitos. Dá para dizer que está consolidado esse cenário. Um número muito grande de casos, porém, as internações, e o senhor tem tudo isso, imagino, planilhado, o que foi o pico da pandemia lá atrás, em número de internados, e o que é hoje em número de internados. O Renan tem essa percepção, isso é fato, nós estamos com menos internações, o fato importante também a ser ressaltado, é que vem aumentando o número de internados. Se nós compararmos com o passado, de fato, hoje um menor número de casos são internados em relação à primeira fase. Porém, nesse momento, quando nós observamos dados nossos de uma, duas semanas atrás, nós viemos aumentando também. Mas, de maneira geral, está sendo claro que essa variante tem um perfil diferente da anterior, com menor complicação de casos. E aí, eu já pergunto, faria essa pergunta, se o senhor aqui fosse o secretário da Saúde do município. Os senhores pensam já, por essa dinâmica, o senhor acabou de trazer outra informação importante, são menos internados, porém, percebe-se o aumento do número de internados. O hospital trabalha com, vou abrir uma área específica, como de repente abriu num outro momento, preciso contratar o meu hospital de campanha, aqui dentro da Unimed Sorocaba, como tem trabalhado? O que vocês têm hoje, diária, de espaço, é suficiente? No momento, sim. Estamos sempre tendo reuniões, geralmente, semanais, para avaliar o incremento de pacientes internados, a partir daí, tomando decisões. De fato, quando comparamos com o momento mais difícil da pandemia, onde nós não tínhamos essa possibilidade de esperar tanto tempo para tomar decisões, o número de pacientes internados, em relação ao número de casos positivados, está realmente bem menor, na ordem de 15% do que foi no passado. Isso é importante, essa informação, doutor, porque a Unimed hoje conta com quantos cooperados? Uma estimativa, mais ou menos. Nós temos 1.196 médicos na cooperativa, esse é o total de médicos cooperados. Todos os cooperados, e você tem uma gama enorme de clientes, de pessoas que são assistidas pelos planos empresariais ou individuais, e é muito importante esse esclarecimento, porque no pico da doença, rede social, vários comentários, fake news, ah, o hospital não vai conseguir atender, ah, se você precisar do hospital, você não vai conseguir, ah, mas como que eu não vou conseguir, se eu pago minha mensalidade todos os meses de forma correta, enfim. Essa, esse tipo de notícia hoje não cabe mais, toda a estrutura tem para que todos possam ser atendidos. De fato, Paulo, em relação ao que já foi, chegamos aqui a momentos de avisar realmente que estávamos no nosso limite. Hoje nós não temos esse problema, a nossa preocupação é que esse número de casos comece a aumentar, e haja uma dificuldade nossa, inclusive, de disponibilizar leitos eletivos. Talvez a gente tenha que fazer alguns remanejamentos, mas, de maneira alguma, hoje é um risco de desassistência a esse perfil de pacientes, que são os pacientes com Covid. Bom, então, dentro dessa estrutura, hoje internados, Covid? 26 pacientes. No pico de internações de vocês aqui em Sorocaba? Nós chegamos a ter 196 casos de Covid internados, desses, naquela ocasião, 80 em UTI. Hoje, nosso hospital tem 222 leitos, então nós temos quase 10% dos leitos ocupados com pacientes com Covid. 26 pacientes internados nesse momento. Vamos falar do plano de expansão, Paulo? E eu só quero voltar num assunto que o senhor falou de cooperados, e aqui eu imagino que vai servir como uma curiosidade. O Fausto, final do telefone 2395, disse assim, como é escolhido o presidente da Unimed de Sorocaba entre os cooperados, ou como que se dá essa escolha e por quanto tempo fica na presidência? Fausto, muito obrigado pelo seu questionamento. O presidente da Unimed e o Conselho de Administração são um grupo de médicos, e nós temos eleições a cada quatro anos. Então, um mandato de quatro anos, então é dessa maneira, todos os médicos cooperados votam, com exceção daqueles que estão afastados, e eles estão fora do seu trabalho habitual, fazem parte, mas estão afastados. Então, é essa a maneira de escolha do presidente e do Conselho de Administração, de uma maneira em geral. Só para pegar o gancho, existe uma disputa, ou seja, duas chapas, três chapas, existe uma concorrência para isso? É, por falar um ressentimento da OAB, tentando fazer um paralelo, ah, eu sou um advogado e quero ter, agora eu sou um médico e quero ser presidente. Exatamente, como na OAB nós temos chapas, né, na última eleição nós tivemos três chapas disputando a eleição. Então, isso foi uma situação excepcional de três chapas, sempre ou nenhuma chapa ou duas chapas disputando. Estamos conversando com o médico oncologista Gustavo Neves Ribeiro, presidente da Unimed Sorocaba. Doutor Gustavo, a Unimed dando continuidade ao plano de expansão e reestruturação, anunciou agora, no meio, no dia 13 de janeiro, uma expansão na unidade na zona norte, no shopping cidade. Para falar para aquele que de repente faz parte da Unimed, mas ainda não foi, estamos falando de um outro hospital, não é dentro de um shopping uma questão onde você vai para ver, cotar um plano ou não cotar um plano, tirar uma guia ou não tirar uma guia. Estamos falando de um lugar onde você vai para ser atendido, porque estamos falando de um posto avançado de medicina. Exato, Lucas. A gente já tinha um caminho trilhado na zona norte, desde 2017, no shopping cidade, mas com uma unidade de diagnóstico, tomografia, exames laboratoriais, ultrassom. E nós tivemos a oportunidade de fazer um pronto atendimento, um pronto socorro, exatamente em frente. Então, conseguimos ter lá hoje médicos clínicos, pediatras funcionando em regime de 24 horas de trabalho e ortopedistas também. Ortopedistas funcionando até 11 horas da noite, que é a menor demanda. Então, nós contratamos quase 100 pessoas para trabalhar nessa unidade, fora mais ou menos 50 médicos destinados a atuar especificamente nesse pronto socorro. A ideia é estar mais próximo dos nossos clientes, lembrando que aquela região, uma região que tem, para você chegar daquela região no nosso hospital, é um trânsito mais difícil. Então, era uma maneira de a gente estar próximo dos clientes daquela região, que é muito importante para nós. Então, vamos entender. Então, hoje nós temos a unidade, o pronto socorro da Unimed, que é no hospital da Unimed, não é isso? E agora eu tenho uma opção também, dependendo da minha região, dependendo de onde eu morar, eu posso ter o mesmo serviço agora também no shopping cidade, é isso? No shopping cidade não é possível internações, mas se eu precisar de alguém que tenha necessidade de internação, vai ser deslocada uma ambulância de lá para internar o paciente. Nós temos pronto-socorros no nosso hospital, na unidade avançada da Zona Norte, e temos também a nossa rede credenciada. Por exemplo, o Hospital Evangelico e o Hospital GEPAS fazem parte da nossa rede credenciada para atendimentos, atendimentos de pronto-socorro. Então, essa foi uma maneira de a gente facilitar o acesso aos nossos pacientes ao serviço de emergência mais próximo da sua casa. Então, quem tem, por exemplo, final de semana, comer alguma coisa, intoxicação, precisa tomar um sorinho e tal, tem esse espaço lá na Zona Norte? Tem esse espaço, mas esse espaço na Zona Norte. É possível fazer atendimentos de média e baixa complexidade, e nos de maior complexidade nós temos todo o apoio para remover essas pessoas para o nosso hospital, que vai dar o cuidado mais avançado. Estamos conversando com o médico-oncologista Gustavo Neves Ribeiro, presidente da Unimed Sorocaba. Dr. Gustavo, outra questão que a pandemia trouxe foi a questão da telemedicina, não que não existisse antes, mas a pandemia se reforçou, as próprias empresas bateram muito mais nessa tecla, procure pela telemedicina. As pessoas já entenderam, e vou usar uma expressão bem popular, as pessoas estão já levando bem a sério essa questão da telemedicina. Olha, a telemedicina é do conforto da sua casa, seja por telefone, seja num aplicativo, você é atendido sem precisar se deslocar, sem precisar correr o risco, de repente você está com sintomas, mas não tem Covid, você vai para um hospital onde o risco é maior, porque existem pessoas ali com a Covid circulando. As pessoas já entenderam a importância, e mais do que entender a importância, as pessoas estão dando a importância que uma telemedicina merece? Lucas, essa é uma boa pergunta, porque a telemedicina passou a ser regulamentada na pandemia, e a regulamentação dela é especificamente para esses casos de Covid. Ainda não temos uma regulamentação definida para as outras situações, isso é um tema em debate do Conselho Federal de Medicina. Nós utilizamos a telemedicina hoje especificamente para os casos de Covid, e tem sido uma ferramenta bastante útil para nós, nós chegamos a ter um movimento muito grande, nesses últimos dias agora, de pacientes com telemedicina, para orientação de Covid é útil. Como toda inovação, ela vem de uma forma achando que nós vamos resolver quase todos os problemas com ela, e no final ela acaba sendo destinada ao seu nicho. Então a telemedicina vai ter o seu papel, talvez um pouco menos do que aquilo que nós esperávamos dela, mas certamente sim. É uma questão também cultural, né doutor? Porque muitas pessoas gostam daquele atendimento presencial, que o médico examine, talvez é uma mudança de comportamento da sociedade que possa levar a esse trabalho da telemedicina. Eu já utilizei esse trabalho, fui muito bem atendido, resolvi o meu problema sem um deslocamento, sem um atendimento presencial. Então é algo que é possível e que funciona. Paula, essa é uma verdade. Em algumas situações há necessidade do atendimento presencial. Com certeza, examinar o paciente, ver de perto, traz toda a diferença para o diagnóstico do médico. Em outras situações, não. Às vezes você poder fazer uma consulta que você possa somente trazer exames, isso possa ser uma economia de tempo para o paciente, tempo médio e diminuir o deslocamento das pessoas. Então, certamente nós vamos achar um ponto entre a telemedicina e o atendimento presencial. Eu acho que isso é o fundamental para a gente conseguir dar o melhor atenção e o melhor atendimento para os nossos pacientes. 18 horas e 27 minutos. Doutor Gustavo, até para a gente encerrar, a gente vai com o primeiro comercial daqui a pouco. Olha, informações da cidade de Sorocaba relativo à Covid, vacinação das crianças sem comorbidades que começou hoje na cidade. Vamos tratar todos esses assuntos na sequência do Jornal da Band. Vetos presidenciais no orçamento também vai estar no Jornal da Band de hoje. Mas, doutor, eu conversava hoje com um empresário e ele falava, olha, a maior dificuldade está no atendimento. Você investe, seja em equipamento, você investe, seja na propaganda. Só que aí, muitas vezes, o atendimento, aquela coisa das pessoas atenderem. É treinamento. É, exatamente. Vou fazer duas perguntas e uma para o senhor. Como tem trabalhado, Onimed, essa questão do atendimento? Seja presencial, sentei numa cadeira, peguei uma fichinha, esperei chamar meu número e fui atendido. Ou até mesmo, por exemplo, pelo aplicativo. Como vocês têm trabalhado essa questão do atendimento às pessoas que procuram um hospital porque ela está com uma crise, algum problema ela está enfrentando. Ou seja, na hora da crise é que ela procura um atendimento médico. Como os senhores têm trabalhado essa questão do atendimento? Lucas, antes de tudo, o mais importante é a cordialidade. Essa tem sido a nossa orientação. Sempre, a Onimed-Sorocaba teve um padrão de treinamento dos seus clientes. E também tem padrão de atendimento do ponto de vista assistencial. Isso nós temos investido bastante. Nós temos um instituto de ensino e pesquisa na Onimed que tem o objetivo de treinar, capacitar profissionais da saúde, médicos, para que a gente consiga ter um padrão de atendimento de acordo com o que temos de mais avançado em ciência. E também, sem esquecer, a orientação de cordialidade e atendimento humanizado, que é o que nós temos de dever perante aqueles clientes que contratam o nosso serviço. Falamos da telemedicina, ela hoje chancelada para a questão da Covid, mas acho que a tecnologia, a questão do aplicativo, por exemplo, é algo que não é só não viver mais, não dá para usar nem essa expressão, não dá para viver mais. É fundamental hoje, né? De fato, nós temos um projeto de transformação digital na Unimed Sorocaba que vai dar aos clientes muito mais rapidez através de aplicativos, através de integrações entre os consultórios médicos, hospital e os aplicativos, de tal forma que você possa fazer tudo isso de marcação de exame, marcação de médico, tudo através do seu aplicativo com menos tempo e mais facilidade. Acho que a tecnologia veio para isso e isso deve ser um dos legados da pandemia. Quero agradecer, e já de antemão fica aqui o convite para em outras oportunidades estarmos conversando, falando mais, tomara, falando de menos casos, menos internações, tratando até de outras questões, outras áreas da medicina, afinal de contas, é para isso que existe a Unimed para tratar dessas áreas da medicina. Dr. Gustavo Neves Ribeiro, presidente da Unimed Sorocaba, médico-oncologista. Dr. Gustavo, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Jornal da Band. Um grande abraço a vocês e muito obrigado pela oportunidade.